Quando a gente come ou bebe alguma coisa, será que isso tem alguma influência na minha produção vocal? Bom, a gente tem que lembrar que nada do que a gente come ou do que a gente bebe vai passar pelas pregas vocais. O que a gente ingere vai para a nossa faringe e as nossas pregas vocais estão na nossa laringe. E aí você pensa assim, bom, então a pergunta está respondida, não existe influência. Aí que a gente se engana, porque laringe e faringe estão muito próximas, então a temperatura daquilo que vai passar pela tua faringe vai sim interferir na musculatura que está na tua laringe, que é onde estão as pregas vocais. Agora vamos entender de que forma que essa influência acontece. Quando a gente ingere uma bebida muito quente ou uma comida muito quente, existe um superaquecimento dessa região por onde essa comida ou essa bebida vai passar. E a temperatura quente, ela provoca uma coisa chamada vasodilatação na região onde ela está. Então, se eu como alguma coisa que está muito quente, vai gerar uma vasodilatação, ou seja, os vasos sanguíneos vão ficar maiores nessa região vocal. Acontece que quando a gente produz fonação, profissional ou não, já existe um superaquecimento pelo próprio uso da musculatura. As pregas vocais fecham, abrem, alongam, encurtam, ou seja, a atividade muscular ali nessa região das pregas vocais ou na região da laringe, quando a gente produz fonação, é uma atividade bastante intensa. Então, já existe um superaquecimento pela própria atividade muscular. E aí você vai e coloca alguma coisa quente para ainda assim superaquecer essa região. Isso acaba não sendo desejável porque você pode, de repente, até vir a romper algum vaso sanguíneo que esteja naquela região ali. Então, a ideia é que você não consuma alimentos muito quentes antes de produzir fonação. Gostou desse assunto? Que tal deixar uma dica, deixar um comentário que pode ser o assunto do próximo vídeo? E aí A ponte da estrada Na roda da moeda Ao fundo de uma frena Na ponte até o mar Por onde vai passar Eu ir Tal qual me vê De inocente Por a lua e tão esparante